Oi, pessoal. Um probleminha aqui na live, mas já voltamos, é que a gente estava usando a plataforma no screen art, né? E aí a gente acabou usando a quantidade de horas do plano gratuito e a gente teve que usar o UDS. Só que o UDS estava ficando muito lento, porque meu computador não estava agonizando, né? E aí, agora que eu vi, eu vou tentar de novo o screen art e vamos nessa. E a gente começa de novo? Isso. Oi, pode continuar, gente. O seu microfone está mudo? Ah, está desligado, está o microfone. Já está no ar? Pronto. Oi, deixa eu falar, o Antônio Macaro não entrou, não entrou, nessa, né, ainda. Ainda não. Estou acompanhando já, estou acompanhando. Está no ar, Eliane? Sim, já está no ar. Boa noite a todos e todas e todes. Eu sou a professora Wanderleia, faço parte aí do propósito da coletiva, né, da candidatura. Pessoal já estava vendo a live, né? E aí você pode continuar de onde você parou. Então, é que o Macaro não está, o Antônio Macari, né? Porque aí só se eu pitasse falar primeiro. E, antes do, até o Macari conseguir entrar, o Antônio. Tá, não tem problema. Pode ser? Pode ver, sim. Então, a gente agora vai ouvir aqui a fala do Epitácio Macari, né, que ele vai estar falando sobre o livro As Dimensões da Crise Brasileira. É uma discussão muito importante aí para nós. Pode passar a palavra para você. Tá, muito bem. Muito boa noite aos que nos ouvem. Eu já registro novamente o agradecimento ao coletivo ADC contra o golpe, a Wanderleia, que está mediando esse debate. E agradeço ao Carlos, que fez transmitir o convite do coletivo para fazermos esse debate sobre a temática desse livro Dimensões da Crise Brasileira, do qual eu sou um dos organizadores e também um dos co-autores. O livro, perdão, o livro foi organizado por mim, professor Epitácio Macario, pela Richelle Barbosa, que é assistente social na Universidade Federal de Ceará, e pelas estudantes do mestrado em serviço social da UES, a Tainara e a Ediliane. O livro surgiu a partir de um seminário que realizamos em Fortaleza no segundo semestre de 2017, e já em seguida nós publicamos o livro em 2018, no início de 2018, e ele esteve nas livrarias, ele esteve anunciado, e a primeira edição esgotou-se rápido. Já nos fins aí de 2018, nós estávamos com esse livro já esgotado. Mas ele tem uma... ele está disponível para free download, no e-book dele, tanto na editora da UES, como na editora Praxis, que é a editora coordenada pelo professor Giovanni Alves, da Unesp, que ele foi uma co-edição dessas duas editoras. Então, nós estamos aproveitando a temática do livro para fazer um debate tentando atualizar aquilo que nós chamamos, à época, de dimensões da crise brasileira. Primeiramente, por que dimensões? Devo aqui registrar que esse título se deu por uma sugestão do professor Paulo Massey, do Instituto Federal de Ceará, aqui num debate, numa conversa comigo, sobre o livro. Já com o material em mãos, ele percebeu que aqui se tratava de discutir várias dimensões da crise pela qual estava passando o Brasil naquele dado momento ali. Veja, 2017 e 2018 são os anos posteriores àquele... naquele golpe institucional contra a Dilma Rousseff, em 2016, e está começando a se consolidar um projeto, uma nova fase do neoliberalismo brasileiro, que nós estamos chamando de ultraliberalismo, e a gente resolveu fazer um seminário com vários intelectuais e ativistas sociais exatamente para, naquela época ali, para avaliar, avaliar tanto a estrutura da sociedade, da economia brasileira, que deu origem, que precipitou o golpe de 2016, e o início dessa nova fase do neoliberalismo, que estamos chamando de ultraliberalismo. Então, várias dimensões. Porque, na primeira parte do livro, nós tratamos fundamentalmente da dimensão econômica e como ela impacta o mundo do trabalho. É nesta primeira parte que contamos com uma abordagem da questão da dependência e do próprio neoliberalismo brasileiro na letra do professor Marcelo Carcanholo da Federal Fluminense. Já no segundo capítulo, dessa primeira parte, o professor Giovanni Alves, da Uneste, faz um balanço da agenda regressiva, que, na verdade, se inicia já em 2014 no Brasil, ela se expande, se aprofunda a partir de 2016, e o Giovanni escolhe tratar daquilo que ele é especialista na área da sociologia do trabalho com um capítulo bastante interessante que ele chamou de Brasil, o futuro do pretérito, para demonstrar como o conjunto de medidas que estavam sendo tomadas naquele dado momento apontavam para um retrocesso de mais de quase um século na história da regulação social do trabalho e dos direitos do trabalho no Brasil. Em seguida, nessa parte 1, o professor José Menelê, o Neto, que é da Universidade Estadual do Ceará, também faz uma abordagem de estrutura, também a partir da perspectiva calequiana, sobre a atuação dos governos Lula e Dilma na promoção, digamos assim, de políticas ativas para o trabalho. O professor Menelê tem o objetivo, com esse capítulo, de fazer uma demonstração de como, de por que era necessário e se urdiu aquele impeachment da presidente Dilma, a partir desta avaliação calequiana, fundado em Calec, de como, a partir de um reformismo bastante fraco, mas dentro da realidade brasileira, insuportável para a burguesia brasileira, a burguesia terminou fazendo essa reviravolta com o impeachment de Dilma, e ele faz essa análise a partir da ideia de que esses governos estavam implementando um conjunto de intervenções do Estado, fundamentalmente em políticas sociais e na melhoria de condições do mundo do trabalho, e de modo tal que nos parece apontar para a velha tese de que a sociedade brasileira não suporta esse tipo de ensaio. Para concluir essa primeira parte, tem um especialista em Graciliano Ramos, entre nós, o professor Paulo Massey, um dos intelectuais aqui da nossa cidade, que produziu um excelente ensaio mostrando como, a partir do romance, São Bernardo, que ele está se debruçando sobre ele, agora no doutorado, ele analisa a crise brasileira e a impossibilidade das reformas no Brasil a partir desse romance. Como é que isso aparece no romance de Graciliano Ramos? A segunda parte já é outra dimensão da crise. Nós abordamos no livro a discussão do fundo público. Nós pegamos a dívida pública brasileira, o sistema tributário brasileiro, e analisamos o sistema tributário e a dívida pública como dois grandes gargalos estruturais para a implementação que impedem, a implementação de políticas de assistência, políticas universais de assistência ao povo, ao povo pobre, ao povo trabalhador. Então, o primeiro capítulo da segunda parte aborda essa dimensão da crise, de modo tal que a gente conclui mostrando que qualquer programa, qualquer governo, qualquer iniciativa que pense em levar à frente algumas reformas elementares na sociedade brasileira, como essa de dar comida às pessoas, de permitir que as pessoas se alimentem, de permitir que as pessoas tenham educação pública, saúde pública, de como isso requer hoje um enfrentamento da própria estrutura do capitalismo brasileiro, que não dá mais para a gente analisar as coisas separadamente, como apenas disputa de orçamento. Mas, como isso se torna uma questão estrutural imediatamente, dado que elementos como o da dívida pública e do sistema tributário regressivo, além, é óbvio, da estrutura de propriedade no país, da própria estrutura fundiária, como isso impede qualquer iniciativa de longo prazo e duradoura. Seguida, se analisa outra dimensão, que é a do ensino superior, de como essa crise que estávamos vivendo ali já estava rebatendo no ensino superior. Hoje, a gente tem dados mais precisos, a partir da lavra de pesquisadores, como o professor Valdemais Guiçardi, o próprio professor Luiz Fernando Reis, com quem eu compartilho pesquisas nesta área, que demonstram que estamos no franco processo de desmantelamento do pouco de público que temos no ensino superior brasileiro. Essa análise dessa dimensão, no livro, ficou por conta da professora Regiane e da professora Mônica Cavanhaque, que hoje é a nossa pró-reitora de ensino na universidade. O livro continua com a discussão do ensino superior e do financiamento aqui no estado do Ceará, das nossas universidades, feito com base na análise orçamentária e também numa análise sociológica muito precisa, pela pesquisadora e assistente social Rebeca Rocha, e se conclui com uma discussão feita na tese de doutorado do professor Osmar, da Federal do Piauí, onde ele discute como no Nordeste, de 2007 a 2017, naquele dado momento ali, que a gente estava produzindo o seminário e o livro, como se deu a repartição do fundo público, dos recursos, dos orçamentos dos estados nordestinos, para o pagamento de juros e amortizações da dívida e para as políticas sociais. Então, essa segunda parte já aborda essas dimensões da crise. A primeira parte, debate, questões mais estruturais, do ponto de vista do projeto macroeconômico do país, do neoliberalismo, da dependência, dos seus impactos sobre o mundo do trabalho. E ainda faz aquele arremate com o texto do Paulo Massa e discutindo formação social brasileira a partir do romance, do belo romance, do nosso alagoano, do nosso famoso alagoano. Então, e a terceira parte do livro, para concluir, já aborda outras dimensões da crise. Nessa terceira parte, nós optamos por trazer à baila o conjunto de movimentos sociais que estão enfrentando essa crise. Quer dizer, nossa ideia era analisar a crise na sua estrutura, seus elementos conjunturais, e também analisar a reação, a articulação do povo trabalhador contra as ameaças que aquela crise ali, de 2017 e 2018, estava apresentando. A agenda regressiva já em curso ali. Então, temos um texto muito importante, que trata da questão do racismo, feito pela professora Zé Uma Madeira e pela Richelle Barbosa, que é uma das organizadoras do livro, onde elas situam o racismo no Brasil na perspectiva da estrutura, do racismo como racismo estrutural, e quais são os dilemas e desafios postos na luta atual contra essa chaga da sociedade brasileira. Continua, então, ainda a terceira parte, discutindo o problema do conservadorismo, que na visão da professora Tereza Esmeraldo, da UES, ele recrudece nos últimos anos, quer dizer, ele não é uma novidade, mas ele recrudece de maneira tal que ele dá base para um processo aí, inclusive, de dar uma base social para um governo com traços fascistas, inclusive. E ela faz isso relacionando a luta das mulheres. Então, nós pegamos a luta dos negros, pegamos a luta das mulheres a partir de militantes e pesquisadoras desta área. Também pegamos a discussão da moradia urbana, uma análise muito profunda e muito correta e muito interessante, feita pelo Davi Montenegro, da questão urbana e, fundamentalmente, da questão da moradia e da luta dos sem-teto. Como homem engajado em militante orgânico do MTST, ele fornece pistas bastante interessantes, tanto teóricas e históricas, como da conjuntura atual, com o fim, praticamente, do programa Minha Casa Minha Vida, sem deixar de levantar os problemas do Minha Casa Minha Vida. Ele mostra como o próprio desmantelamento desse programa, ali naquele dado momento, era um problema que se colocava para a gente enfrentar. Que agora nós estamos vivendo isso de uma maneira bastante dramática. E o texto se conclui, o livro se conclui, com um capítulo de uma histórica militante e elaboradora do movimento Sem Terra, do MST, aqui no Ceará, a Maria de Jesus, que também é educadora, e ela faz um balanço exatamente sobre, a partir das categorias expropriação e expoliação, que ela pega no David Harvey, ela faz uma análise da estrutura agrária aqui no nosso Estado e faz um registro das lutas dos Sem Terra aqui no Estado. Bom, isto é o livro que está sendo urdido ali 2017, 2018, como resultado de um seminário que o Centro de Estudos do Trabalho e Ontologia do Cedro Social, o CETROS, realizou, foi seu sexto seminário, perdão, foi seu quinto seminário, o sexto teria sido agora, em 2020, e por conta da pandemia nós não podemos, não tivemos condições de realizá-lo. Então, o livro reflete exatamente as reflexões desses militantes, desses ativistas e desses intelectuais e pesquisadores que nós convidamos para o seminário e em seguida congregamos nesta obra. A ideia dela, desta obra, fundamental, era analisar a crise, tanto na perspectiva de longa duração, da estrutura, da própria formação atrófica, do capital atrófico brasileiro, quanto analisar a conjuntura, como essa crise se apresentava naquele dado momento, bem como verificar, trazer a contribuição dos diversos movimentos, de alguns movimentos, diversos não, mas alguns, sem teto, sem terra, negros, mulheres, para apresentar sua reflexão e também levantar um balanço de como estão os desafios postos naquele dado momento. bom, isto é a obra, né? Eu queria, então, o Antônio Macario já está na tela, que o Antônio Macario entrasse com a discussão que a gente combinou, a gente fez um acordo aqui de bastidor, viu? que terminou não dando muito certo porque houve problemas técnicos, mas o Antônio Macario pode entrar com a discussão e a gente retorna em seguida. Muito obrigado. Muito boa apresentação aí do livro, nossa, muito, olha, agora fiquei totalmente curiosa para estar lendo aí, já peguei o link aqui, se tiver o livro para a gente comprar melhor, mas já peguei até o link aqui, muito boa discussão e Macario, olha, agora completar aí porque eu sei que, olha, vão, muita boa live, Já estou aqui impressionada, aprendendo muito. Obrigado, Ana. Eu queria começar com uma afirmação do Pierre Baudier que, depois de uns três, quatro anos do governo Margaret Thatcher da Inglaterra depois do estrago que ela fez em aplicar os preceitos econômicos, político, filosóficos, do liberalismo, o Baudier chegou a dizer que tudo o que de ruim havia acontecido ou feito nos três, primeiros anos na Inglaterra tinha, sim, a assinatura da Margaret Thatcher, mas o Thatcherismo não era obra da Margaret Thatcher, ou seja, o Thatcherismo antecedia, ou antecedeu em muito o Thatcherismo. Na realidade, eu afirmo, começo afirmando que é exatamente o que acontece no Brasil. Claro, que tudo de ruim foi feito na economia brasileira, na sociedade, todos os golpes básicos, a sujeira, a forma como se elegeu o senhor Bolsonaro e esse grupo que chegou no governo, tudo, claro, é obra deles. Agora, eles, o bolsonarismo, está entendendo, não tem sede em muito Bolsonaro. Aliás, o ultraliberalismo, o Guedes, completamente cego, não consegue visualizar para além da necessidade do sistema financeiro, nacional e internacional, essa radicalidade neoliberal, o desdobramento de um processo político-ideológico que nasce muito antes, eu poderia dizer mesmo que nasce na segunda metade dos anos 70 do século passado. E reflete, na realidade, isso que se vive hoje é o desdobramento radical de algo que, do meu ponto de vista, foi anunciado no dia 9 de outubro, se não me fala a memória, de 1974, quando o Ernesto Geisel anunciou em cadeia nacional, chamou uma fala em cadeia de rádio e televisão para anunciar os contratos de riscos na produção, na pesquisa e exploração de petróleo no território brasileiro, coisa que, naquele momento, era de propriedade exclusivamente da Petrobras. Ali, ele percebeu, o general percebeu com uma clareza, assim, eu diria, profética, o que tinha acontecido, em 1974, digamos assim, três anos depois do fim do acordo de Bretton Woods, ou a paridade do ouro dólar, ou a abertura das portas para a especulação, como estou chamando aqui no rascunho que eu estou fazendo a respeito. Então, ele disse que a crise que se apresentava naquele momento ali, e ele dizia dela para justificar a ideia já de começar a privatizar a Petrobras, é que o capitalismo, a crise que ora se desenvolvia, não era qualquer crise, ou seja, demonstrava que havia no plano internacional uma virada do sistema capitalista, de forma que não era, no caso brasileiro, não tinha como você, não era uma questão de mera reforma para você retomar o crescimento, porque no plano internacional mostrava claramente que era uma inflexão, uma mudança substancial no sistema capitalista, tal como vinha no sistema de ele dizia isso para justificar, digamos assim, a não condição de implementar o segundo plano nacional de desenvolvimento, que ele havia anunciado para a burguesia brasileira. Então, o gás é uma atua charada em 74, de forma que em 75, 1975, o empresário e o engenheiro Henrique Maxud, juntamente com Eugênio Gudan, economista, membro da sociedade Mônico Peleram, formaram um grupo de empresários em torno da revista Visão, que tornou-se, digamos assim, um pivô de aglutinação do poder econômico, da ação política, mas principalmente divulgação do pensamento neoliberal, porque na realidade o liberalismo de forma brasileira, ele funcionou até 1964, ele foi do jeito. Ao final da ditadura, ele já era de outra maneira por conta da quantidade de, digamos assim, e benessas que a ditadura militar abriu ao capital externo. Então, a revista Visão, junto a esse senhor Eugênio Gudan e o Henrique Maxud, foi quem deu o pontapé inicial para divulgar, expandir nas hostes do empresariado brasileiro da classe dominante os ideais neoliberal. Por quê? Porque eles não podiam imaginar com a crise do milagre econômico de 68 e 73, cuja decadência e por decorrência o regime militar vai enfraquecendo e saindo de cena, a burguesia a partir daquele momento teria que tomar em suas mãos o embate político direto com as classes, acabou o guarda-chuva da ditadura militar, claro que eles tinham a proposta de reforma, mas não podiam nem pensar em ser como tinha sido antes do golpe de 64. Portanto, a burguesia do pré-64 é uma coisa, a que vai depois do apastijar a abertura, ela já pensa de outra maneira. A reforma que estava posta ali não tinha como fugir ou você voltava o que era antes de alguma forma e existia força política para isso, empresariado, muitas empresas estatais, empresariado nacional, existia ainda muito, digamos assim, é residual, mas uma burguesia é um setor nacionalista na caserna, entendeu? Não podia. Então, o neoliberalismo aparece como sendo a reforma ou, digamos assim, o caminho a ser trilhado em sentido à modernização que essa é a discussão até do mercado, mas tem que se modernizar. De modo que na década de 80 começa a nascer uma quantidade gigantesca, são muitas, eu estou baseado aqui na obra do A Nova Direita do Flávio Henrique Calheiros Cacimiro e que estou fazendo alguns vídeos para o canal Conexão Marxista para discutir, porque me parece, bom, eu não tenho conhecimento que haja uma literatura nesse momento dramático que estamos vivendo de desdobramento ou de radicalização da aplicação do projeto neoliberal pensado já lá no final da década, segunda metade da década de 70, que os trabalhadores da esquerda têm que conhecer pelo menos como é que eles se mantiveram vidros, se fortaleceram para chegar aonde chegamos, você está entendendo? Senão você não entende, é preciso ir buscar lá embaixo muito tarde, quer dizer, muito lá embaixo para entender, é nesse livro que estou me apoiando. Para finalizar, quero dizer o seguinte, que o livro está dividido em três partes, não tem capítulo, a primeira parte ele vai tratar dos estados maiores, dos pivôs, de organização, concentração do poder econômico, poder político, ação política e doutrinação ideológica, no primeiro momento, que começa a partir de 75, vai até a eleição dos deputados para a Constituição. Todos ali, todos os movimentos, inclusive entidades militares das seis, sete, que estão nesse primeiro momento, pelo menos duas, como, por exemplo, a Associação Brasileira de Defesa da Democracia, formada pelo empresariado, o autoempresariado de todos os setores, mas principalmente generais, militares de alto futuro, assim como se reconstruindo o destino para a Constituição, que também tem uma quantidade considerável de militares, digamos assim, que estão saindo da cena política, porém, de frente das câmaras, mas vão continuar na política, mostram isso, claramente. Então, para finalizar, esse pessoal tinha algumas premissas. Em 80, o primeiro organismo criado que inicia um processo gigantesco de doutrinação e organização da classe dominante brasileira, ele chegou a dizer, em 1980, o seguinte, no dia em que ele tomou posse da presidência da Câmara de Debates Econômicos e Estudos Sociais, o SEDES, ele dizia que a entidade tinha, por papel, por, digamos assim, objetivo, levar ao conhecimento da sociedade brasileira de que o neoliberalismo era a mais nova forma de capitalismo, a mais nova forma desenvolvida de produzir riqueza, desenvolvimento, tecnologia, empregos, e não uma fábrica de miséria e pobreza, como estava, como muitos anunciavam. Ou seja, o embate ali na década de 80 é claríssimo entre o projeto que é esse que está aí agora, na radicalidade, já está colocado ali, está certo? Está encado com todas as letras, todos os discursos, tudo escrito, indica para isso. E, do outro lado, claro, o Iache, que era a esquerda, temos que levar em consideração, que é nos anos 80, 78, 80, 81 nasceu parte dos trabalhadores, e o movimento, o bojo da luta pela redemocratização, como a classe dominante chamou e a esquerda, entendeu, assina embaixo, a institucionalização da autocracia burguesa. É bom fazer essa diferença. Nós não tivemos nunca uma democracia, portanto, não poderíamos jamais ter uma redemocratização. O que temos, sempre tivemos, principalmente, de forma sofisticada, por todo o regime republicano, é exatamente a autocracia, ora, pelo sabre, pelas armas, pelos militares, quando a burguesia não tem ela a administrar o conflito e chamar as armas, ou quando os militares não têm como fazer entrega na burguesia, que aí vem as liberdades formais, direito ao voto e outras, sem mais outras, não, parece não, é só direito ao voto, porque aqui se resume exatamente isso. todas essas organizações tinham, no primeiro momento, visavam a constituinte. Eles tinham que, diziam o DR, teriam que, por exemplo, eleger o empresariado brasileiro, e aqui pega banqueiros, o latifúndio, o grande comércio, a indústria, junto à força das transnacionais, tinham que ter o controle ou influência ao máximo que pudesse em 80, para a Constituição de 88. Esse empresariado, esse primeiro rio da nova direita, ou seja, as raízes mais profundas da nova direita, esse empresariado aqui, ele era, inaugurava, essas organizações, inauguravam uma forma nova, um modelo novo de ação política, tá certo? E eram vistos como democráticos, na medida em que veio a Constituinte, e veio a Constituição de 88, 5 de outubro de 88, esses grupos vão continuar se desenvolvendo, vão nascer muitos outros, não tem tempo aqui de citar cada um, mas tratarei nos vídeos do canal Conexão Marxista, agora, eles se voltam para o Estado, eles já fizeram a parte deles, já garantiram, por exemplo, a terra, ou a concentração da terra, inclusive por exigências das grandes empresas mineradoras, o latifúndio, e, mais, limparam na Constituinte de 88, ou direitos essenciais dos trabalhadores, peneiraram o máximo que puderam, você está entendendo? Então, já estava feito, feito a Constituição, eles têm uma concepção interessante, a partir dali tratava-se de aperfeiçoar, e eu fico me perguntando, como assim? A Constituição não é um paradigma, não é o documento guia, não, a Constituição, na cabeça deles, tem que ser, digamos, bastante refeitas, de acordo com o movimento do capitalismo brasileiro, cara, é um negócio esquisito, e sabe por que que eu estou usando esse livro? Porque em 2018, os 30 anos da Constituinte, da Constituição, o ministro do Supremo, José Luiz, José Luiz Toffoli, o Toffoli, escreveu um artigo no Estadão, com o título era Vida Longa à Constituição. Na primeira parte, ele elogia, porque tratava-se de um momento complexo, de um empate de classes muito duro, está entendendo? era sair do exército, inaugurando, bom, faz essa apologia, a Constituição, dizendo como tem sido, como sendo, dando como sendo um grande feito, uma maturidade da sociedade brasileira ter construído um texto tão maravilhoso diante do empate tão difícil, situações tão adversas. Essa é a primeira parte. Em segunda parte, que é o artigo, vai pegar um, transcrever lá o Eros Groh, que também era ministro do Supremo, e ele escreve assim, a Constituição é hoje, a Constituição não é o ente, a Constituição é hoje. Ou seja, essa é a segunda parte. E na terceira parte, é ministro falando só das reformas neoliberais. Como, por exemplo, o papel da Constituição, do papel do Supremo, dos órgãos, do judiciário, trabalhar para que a Constituição atenda, já que ela é hoje, ela não é o 88, ela é hoje, que ela atenda as necessidades, por exemplo, da reforma da Previdência, das questões estatais. Eu fiquei intrigado, eu falei, mas espera um pouquinho, isso é papel de um ministro? Mas, quando me caiu na mão aqui, a nova direita, né, do Flávio, do Henrique Calheira de Cassimilho, que eu apenas indiquei aqui, aí eu descobri, é que o processo de doutrinação das camadas dominantes brasileiras, cara, e as camadas médias, foi gigantesco. Por final, na última parte, e aqui eu faço um link, uma ponte com o livro que, ora, estamos discutindo aqui, a crise brasileira, dimensões da crise brasileira, é quando essas instituições, elas começam a vender, primeiro essas instituições, elas se transformam num tipo de intermediário, são os empresários, digamos assim, voluntários, eles querem ajudar a melhorar os serviços sociais, claro, eles defendem isso, então, eles se põem, a impressão que se dá com o trabalho do texto, é que eles estão querendo colaborar com alguma grana, mas, na realidade, eles estão pondo à disposição seus conhecimentos, a intermediar, erário, para fazer valer aos direitos, porque, na tese deles, isso vale, inclusive, para a educação, a gente discutir isso direto, não existe falta de dinheiro, o que existe é má gestão, o Estado é ruim nesse ponto, portanto, ONGs, que nós tratamos aqui, só estou citando, todos esses grupos, eles passam, no terceiro momento, é o link que eu faço com o livro, a não só discutir os projetos do governo, oferecer projetos, como também receber, claro, todas essas instituições, de alguma forma, faz crítica dura ao Estado, são contras estatais, são mais todos, de alguma forma, diretamente, estão ligados de maneira que não há o que a gente se assustar com o que está posto aí e o apoio que esse homem tem, vem de longe, de muito longe, e é preciso, reiterando, para finalizar, um dos textos do Epitácio, li o livro, duas vezes, na realidade, vai falar exatamente na hora do orçamento, a grana vai para quem, eu faço um trabalho junto, acompanhando antropofágica de teatro, e posso lhe dizer que a lei do fomento na cidade de São Paulo, criada pela Mata Suplicy, foi algo, assim, de um passo gigantesco nesse plano. Em poucos anos, a cidade de São Paulo, por conta de uma migalha, que a prefeitura destina para os grupos, digamos assim, alternativos, que não são empresas, que recebem a grana para fazer o trabalho, é um projeto, são os editais. A cidade de São Paulo cresceu muito, tinha mais grupo de teatro popular, espetáculo, na cidade, do que em toda Nova Iorque, se dá ideia. A primeira coisa que o Dória fez quando chegou ao governo foi exatamente golpear esse pessoal. Quem é o Dória? O Dória é uma das lideranças do LIDE, está entendendo? Que é um dos pivôs. LIDE, Instituto Atlântico, EPS, Instituto Liberal, eu posso citar aqui pelo menos uns 20 desses grupos que nasceram lá. A ideia e o processo de militância na cidade que chegou agora no governo, chegou agora com o Instituto Fernando Henrique Cardoso. Todos esses grupos fizeram um trabalho consistente de militância, que em outras ocasiões vou desdobrar, mostrar quem é quem, como foi feito, as universidades, para chegar com essa força que está aí. Portanto, o livro, Dimensões da Crise, é de uma importância gigantesca da leitura para a militância. Quer ver a situação que nós estamos, indica as lutas, as dificuldades e as lutas que estão sendo levadas a cabo. Obrigado, mano, estendi mais do que devia, mas o assunto tem muita coisa. Obrigado. Imagina, foi muito, contribuiu demais, nada precisasse falar menos, né, tinha que ter continuado ainda, que vai continuar, mas assim, só para você dar uma descansada aí, e aí que fazer uma pergunta aqui para o Macario também, seu irmão, Epitácio, a gente está vendo aí, você mesmo comentou essa questão da crise alimentar, a gente lembra, acho que em 2013, 2010 até 2013, eles discutiam muito a crise alimentar na Europa, dizendo que a Europa também tem crise alimentar, e agora a gente está vendo aqui o Brasil como maior produtor aí de alimento, e está aí nessa questão de nós, a gente pagando super caro no alimento, no arroz, né, nessa situação que a gente está aqui, faltando alimento para nós, né, sendo que a gente produz muito. E também tem essa questão de que esse agronegócio, né, de produzir os alimentos transgênicos, né, que o grão não produz mais, ou uma outra espécie, né, e aí tem essa questão das sementes crioulas, que elas acabam não, sendo muito caro, né, e tendo controle dessa alimentação, né, mas a pergunta, assim, eu estou falando dessa questão da alimentação, mas a pergunta, na verdade, ela vai relacionada mais à questão do seu livro mesmo, né, quais as causas conjunturais e profundas da particularidade da crise brasileira no contexto da universalidade da crise mundial, né, essa visão sua sobre isso, e se você puder juntar com essa questão da crise alimentar, também eu agradeço. Bom, a crise alimentar no Brasil é uma contradição impressionante, é um país que se tornou uma espécie de, alcançou aquilo que a burguesia e os conservadores chamavam no passado de o celeiro do mundo, de fato, nos tornamos o celeiro do mundo, porque produzimos aqui em escala muito grande, soja, porcos, para exportar e agora arroz e agora grãos, outros grãos de uso cotidiano no Brasil, e como a burguesia não tem, não tem nenhum, nenhuma veleidade na hora do lucro e não tem nenhuma regulação, não tem nenhum interesse do governo de coagir, de criar uma, um programa de segurança alimentar na sociedade brasileira, o pouco que tinha foi desmantelado, de, nos últimos anos, de projeto de segurança alimentar, então a burguesia se sente na total liberdade para vender onde pagar mais, e por incrível que pareça, foi exatamente o país que é combatido pelo governo atual, que comprou, né, da burguesia brasileira a maior parte do, da produção de arroz, por exemplo, ao ponto de causar esta crise que não é só conjuntural, isso faz parte de uma estrutura que o Antônio Macario é muito feliz nessa pesquisa que ele está fazendo, né, de ir em busca da gênese desse projeto chamado de neoliberal, que nós não podemos entendê-lo a partir daquela receitazinha dos economistas, do tripé macroeconômico, quem utilizou aquela receita está passando vergonha, porque o governo Bolsonaro é o governo que mais baixou as taxas de juros, então os economistas, inclusive alguns do pensamento de esquerda que deram sustentáculo aos governos petistas, diziam, é uma das pernas do neoliberalismo, é a alta taxa de juros para garantir alto financiamento dos credores da dívida, isso é verdade, mas o governo Bolsonaro foi o que mais baixou a taxa de juros, sem que com isso ele deixe de remunerar de forma extraordinária os bancos, então tem outras estratégias aí, diziam também que o neoliberalismo era simplesmente uma questão do velho tripé macroeconômico, de controle da inflação, do câmbio flutuante, qual é a outra perna do controle da inflação, metas inflacionárias, o câmbio flutuante e, deixa eu pescar um pouco aqui, e as metas fiscais. Bom, não é isso, o problema é que o neoliberalismo nada mais é do que a forma de ser do capitalismo contemporâneo, que no Brasil precisou ser urdido antes mesmo do fim da ditadura. É essa pesquisa importante que o Antônio Macario traz aqui, de como a gênese deste ajuste estrutural da economia e da sociedade brasileira já estava sendo urdida quando a ditadura começa a dar sinais de esgotamento político, porque a ditadura não consegue mais dar vazão aos impulsos políticos, às lutas políticas da sociedade e a burguesia brasileira não é para iniciantes. Eles começam a pensar essa transição e aí vão beber nos clássicos do neoliberalismo, na escola de Chicago, mandam seus intelectuais para estudarem lá. É o caso de Paulo Guedes, por exemplo. Paulo Guedes nessa época já atuava ali no governo de Pinochet ou talvez um pouco mais à frente, nos anos 90, onde ele deu um suporte fundamental na Universidade do Chile para esse governo. Então, os principais intelectuais da burguesia brasileira começam a beber nessas fontes e pensar na transição e como fazer o ajuste no padrão de acumulação. Ora, na ditadura nós tínhamos um padrão de acumulação com forte presença estatal. A primeira coisa que tinha que fazer era quebrar essa perna. O padrão de acumulação tinha que se ajustar a uma exigência que era posta pela crise mundial. E aí, para contemplar a sua pergunta, Wanderleia, uma crise estrutural do capital que colocava para a América Latina a necessidade de um ajuste em que o Estado, que tinha criado toda a infraestrutura, tinha criado das condições de acumulação de capital, agora teria que desestatizar o setor de infraestrutura, por exemplo, telefonia, de água, esgoto, de portos, aeroportos, afinal, toda a infraestrutura para a economia funcionar. Então, o primeiro ajuste no padrão de acumulação de capital, que a burguesia sentia necessidade de fazer. O segundo ajuste é que a burguesia via que o milagre brasileiro baseado na ideia da industrialização rápida já tinha se completado. Em 1973, 74, o milagre já se exauriu. Então, a burguesia tinha que encontrar um outro caminho que é exatamente o da reprimarização, combinar o capital monopolista que já tinham criado nas condições da lei do período da ditadura, criadas as condições históricas para essa fase superior do capitalismo, o capital financeiro com o capital monopolista já estava instalado, mas era preciso agora voltar àquela velha vocação do país celeiro do mundo. E aí começa o processo de reprimarização da economia brasileira, de valorizar o agronegócio, de trazer a tuna a esse sujeito, que, inclusive, no livro que Antônio Macari apresenta, aparecem esses sujeitos, né? A UDR, por exemplo, se foge ali, como sujeito político que representa essa necessidade de mudança na estrutura econômica do país. Então, primeiro isso. Segundo isso, você retira o Estado, você desestatiza e você começa um processo de reprimarização da economia. A terceira coisa que eu quero citar, de muita importância, era que, no período da ditadura e, principalmente, no nacional desenvolvimentismo, você tinha a ideia de uma proteção da economia, do mercado nacional, como um patrimônio da sociedade brasileira, que necessitava ser preservado. Então, havia um conjunto de leis, de normas, que regulavam tanto a entrada como a saída de capitais, ainda que essa batalha tenha sido perdida já com a morte de Getúlio Vargas e, fundamentalmente, com Juscelino Kubitschek, mas ela se mantinha no nosso ideário e se mantinha com os ditadores. Ditadores, não dá para imaginar um general da ditadura militar brasileira entregando a Embraer. Não dá para imaginar, porque eles, eles primeiro iriam lançar a mão da ideia da segurança nacional, não dá para imaginar um general daquela época ali, entregando a Petrobras, porque a ideia era a segurança nacional e do mercado interno forte, de um mercado que se colocaria à altura da competição internacional. Então, você tem essas mudanças no padrão de acumulação e eu diria que foi isso que o PSDB fez nos anos 90. Ele se apresentou como a força política catalisadora desses interesses da burguesia para operar essa transformação do capital, do padrão de acumulação de capital de uma presença marcante do Estado para uma situação de um Estado menos presente na economia no sentido de investidor direto, da privatização. Mas tem um outro elemento aí, que é o da desnacionalização. Naquele dado momento ali, o texto do Chazin, que o Conexão Marxista está voltando a repaginar o José Chazin, é providencial quanto a isso. Ele enxerga que as mudanças que estão sendo impostas para os países latino-americanos, fundamentalmente, aquele ajuste espacial, se quiser utilizar a expressão do David Harvey, era que precisava abrir as fronteiras para o trânsito livre do capital, principalmente as corporações transnacionais e o capital rentista. Então, você tem aí uma abertura absoluta das fronteiras nacionais, que é interessante, porque o neoliberalismo de Tátia, se ele é cruel e ele faz a mesma coisa com os trabalhadores que se tentou fazer no Brasil, que se fez no Brasil, mas, se ele desmonta a organização dos trabalhadores da mesma forma que desmonta no Brasil, essa é uma receita para o mundo inteiro que está sendo gestada ali no evolver dos anos 80, da crise estrutural do capital, que estoura nos anos 70 e nos anos 80 eles estão tentando encontrar resolução para essa crise. se isso ocorre, há uma certa identidade no projeto neoliberal, ocorre o quê? Do ponto de vista da proteção do mercado interno, da economia interna desses países, avaliar a Inglaterra, a Alemanha, Estados Unidos e Brasil no mesmo patamar é um erro. Aquela proposta do consenso de Washington de abertura completa para as transnacionais, para o grande capital estrangeiro, é para fazer o ajuste espacial completar o ajuste espacial que estava em processo na América Latina. Aquele conselho não era para a Inglaterra, não era para a França, era para a América Latina. Então, você tem uma mudança no padrão de acumulação de capital que quem vai, e eu diria uma quinta característica, disse quatro, dessa mudança, é que o capital financeiro está exigindo por necessidade, composta pela crise estrutural do capital que você chamou, invocou aqui, o capital financeiro estava exigindo um trânsito absolutamente livre em todo o globo. Era preciso abrir as portas de todas as nações para o grande capital financeiro, inclusive, isso foi feito muito antes do período que se implanta o neoliberalismo aqui, por conta do garroteamento da dívida externa brasileira, que essas organizações financeiras adquiriram um poder muito grande. então você abre para o capital financeiro e o padrão de acumulação adquire uma nova qualidade, que é o do rentismo. Então você instaura o rentismo no país, já na passagem dos anos 80 para os anos 90 e passa a um novo padrão de acumulação com essas características. Primeira, privatização, retirada do Estado como investidor direto. Segunda, reprimarização da economia, terceiro, abertura total das barreiras, quarto, financiarização da economia e do rentismo e quinta, citei mais uma característica aí que já não me recordo. Espera lá. Ora, junto a isso, nós tivemos o processo que o Antônio Macari recuperou bem aqui, de criação de um projeto ideológico e cultural que, na época, um analista importante da Argentina chamado Atílio Boron dizia que o neoliberalismo obteve um êxito impressionante que foi no plano ideológico e cultural. Mas não foi de graça, foi exatamente porque eles criaram essas agências, trabalharam isso aqui no Brasil e aí nós começamos a conviver, inclusive na esquerda, com aquela ideia de que classe social já não era mais uma categoria importante, nem de análise, nem de praxis, nem de enfrentamento prático, o que mais? Começamos a ver que movimento sindical começou a se transformar em movimento de ONGs e tudo isso é parte desse ideário neoliberal e começamos a conviver com essa ideia da empregabilidade, eu me lembro no meu mestrado que a gente chamou num texto de A Ideologia do Desespero, Diante do Desespero do Povo Trabalhador, se trabalhou muito com a ideologia da empregabilidade e hoje do empreendedorismo. Então, o projeto neoliberal se pôs desta forma, muito antes dos anos 90, mas ele vai emplacar fundamentalmente nos anos 90 e o PSDB foi essa força política que deu solda a esse projeto de reestruturação do padrão de acumulação de capital e da ideologia que legitima esse padrão de acumulação, que é o neoliberalismo. Ora, isso significa recuperar isso da mais alta importância porque nós vamos entrar nos anos 2000 com um governo de frente popular, com um governo de conciliação de classes que vai propor o seguinte, como se fosse possível, vai dizer o seguinte, nós não vamos mexer em nada do que o neoliberalismo já fez, os estragos. Eu pergunto, houve alguma reestatização? Não houve. O processo de reprimarização aprofundou ou regrediu ou diminuiu nos governos petistas? Aumentou, aprofundou a reprimarização, a abertura da economia e a invasão e o domínio do capital rentista gangrenando o próprio processo de acumulação de capital e sendo fundamentalmente alimentado pela superexploração do trabalho. isso foi, se deu algum passo fundamental no combate a isso? Não se deu. Se deu passo fundamental nas reformas estruturais? Não se deu. Propuseram isso. Não se faz nada contra o que já foi feito, mas nós vamos fazer algo interessante aqui. Nós vamos administrar o fundo público, os orçamentos, de modo tal que possamos ter uma política social minimamente que atenda aos famintos, ao povo pobre, o que uma pesquisadora importante da Fiocruz a professora, vamos lá, gente, eu estou ficando velho mesmo, poxa, a do Sistema Mundo, do Capital Sistema Mundo, minha querida professora, chamou de pobretologia, né? Então, nós vamos trabalhar o que é absolutamente necessário, é para se salvar e dizer, nós só podemos dar um passo à frente se salvar tudo isso, né? De dar comida, de... Bom, se propunha isso, se propunha isso, nós vamos mexer nos orçamentos sem mexer na estrutura desse país, sem mexer nas mudanças no padrão de acumulação que foram feitas já nos anos 80 e nos anos 90. Então, você chega, portanto, aos anos 2013, esse, essa proposta baseada, inclusive, numa solda de classes bastante complexa, em que a classe burguesa e as frações conservadoras sabiam exatamente o que queriam naquela conjuntura e naquela conjunção, naquela conformação de forças políticas, a burguesia sabia. Parece que do lado de cá, nós é que não sabíamos, porque do lado de cá, dizia, calma, calma, luta de classes agora não, pode complicar. E do lado de lá, os caras se armando, quer dizer, do lado de cá, as organizações do povo desocupam a rua e as igrejas ocupam as ruas, os grandes eventos das igrejas e quando chega 2013, quem ocupa a rua são os movimentos declaradamente de direita, inclusive alguns com traços fascistas. Então, um reflui e o outro avança. Foi no bojo desse acordo que essas coisas ocorreram e nós chegamos às contradições que chegamos em 2014, que estouram na, que se completa, eu diria assim, no impeachment de Dilma e no impedimento de que Lula concorresse às eleições, que seria o cara que poderia ter batido Bolsonaro nas eleições. Quando impedem Dilma, colocam o, deixa o Michel Temer para fazer um período ali rápido, de transição rápida e eficientíssima, governo fortíssimo, com 96% de desaprovação e fortíssimo. Essa é a nossa democracia, né? Ele faz um conjunto de ajustes já e desacupam desemboca em Bolsonaro. Então, nós temos uma situação, portanto, em que agora, a partir de Michel Temer para cá, nós já temos a conjuntura, as possibilidades, as forças políticas já estão bastante à vontade para dizer o seguinte, aquele projeto lá dos anos 85, 86, aquilo que estava sendo urdido pela UDR, pelos institutos liberais, aquilo que o PSDB tentou emplacar nos anos 90 e não conseguiu em sua completude, porque o movimento social não deixou, agora tem conjuntura para isso. E vamos combinar que nós contribuímos um pouco, porque desarmar o povo trabalhador, inclusive, da consciência e do conhecimento disso que estamos discutindo agora, é uma forma de deixar as forças conservadoras avançarem e nos expulsarem, inclusive, da cena pública. Eis que agora o ultraliberalismo pensado por Eugênio Goudin e por esse conjunto de organismos, a gente chama de sujeitos coletivos ou de intelectuais coletivos da classe dominante brasileira, lá nos anos 80, agora pode se implantar com a maior tranquilidade, inclusive, dizer no Congresso Nacional que se defende torturador, que se defende estuprador, que se defende que mulher, que determinada mulher não pode ser estuprada porque é feia, quer dizer, tudo isso, tudo isso pode se dizer agora, tem conjuntura para isso, quer dizer, o ultraliberalismo está posto como projeto lá atrás, tenta-se emplacar através do PSDB e não foi possível, porque naquela conjuntura o movimento social ofereceu um combate vigoroso, quando chega os anos 2000, ele não se cerra nenhuma perna dele, não se quebra, inclusive do ponto de vista dos organismos de poder, não se quebra nenhum desses organismos de poder e, portanto, se chega agora no esgotamento desse período dos governos progressistas numa crise bastante profunda em que aquele velho ultraliberalismo agora está bastante à vontade. É assim que a gente sintetiza e eu acho que isso aparece muito aqui no nosso livro. faça a palavra. Nossa, muito bem, viu, o pessoal está elogiando muito aqui no chat, nos comentários, só elogios aí, o pessoal aprendendo muito, né, e assim, com essa crise que a gente está vivendo, essa crise estrutural, e a gente vê um crescimento, né, de um debate que já vem acontecendo no mundo dessa coisa de dois polos, né, você divide a população em dois polos, né, isso não só no Brasil, na Europa, na Ásia, né, nos próprios Estados Unidos, aí, você tem esse, essa divisão, né, essa, você não tem uma guerra mais de armas, né, uma guerra de tiros, de sangue, né, você tem uma guerra onde as pessoas brigam entre elas, uma guerra que vai para a sociedade, né, vai para o social e você vai tendo uma guerra entre eles, e a partir disso a gente vai tendo aí essa coisa de você começar a perder direitos e ter que defender direito, então, por exemplo, você tem que, você em vez, a gente em vez de defender uma transformação social com uma revolução, né, com uma tomada do poder, não, a gente tem que defender, passar a defender direitos básicos, né, como direito à greve, direito a, aposentadoria e essas coisas, né, então, a gente volta, a gente está defendendo o reformismo, né, apesar de que a gente não nega que ele é, que foi necessário em algum momento, seja necessário em certos momentos, porque quando você perde a democracia, ele se torna um passo necessário, né, mas aí a gente tem que avançar disso, a gente tem que buscar, como você diz, a própria esquerda, ela precisa retomar para avançar nesse passo, dessa posição reformista para a gente ver se a gente consegue uma transformação real, né, na sociedade. Aí eu queria perguntar aqui para o Macario, aqui uma perguntinha, Macario, dentro desse processo todo, quais as formas necessárias, né, de combate ao avanço do reacionarismo, do fascismo e da drástica retirada de direitos e condições de vidas básicas, sobretudo no Brasil? Vai de encontro, ou seja, toda a sua fala, né, ela vai de encontro fechando aí com esse, com essa ideia. a sua palavra aí para você. Bom, obrigado. Na realidade, Ivan, eu, eu sou sempre otimista em relação à luta social, entendeu? Eu penso o seguinte, O momento agora, nós temos problemas muito sérios, primeiro porque a esquerda, ela não, não, continua com muitas dificuldades, né, nós não temos um bloco, digamos, esquerda, não formamos ainda. Eu estou apostando que depois dessa, dessa pandemia, quando ela, né, se é que ela vai acabar tão cedo, mas na hora que as pessoas já puderem mais sair à rua e tal e voltar a se encontrar, eu presumo que vão ter que estar numa situação de que tem que parar para refletir, tem que parar para refletir. E a questão central que se põe nesse momento, como eu tinha dito antes de dar problema lá, técnico, é que chegamos um estágio no Brasil, mas principalmente no mundo, que no mundo todo, mas principalmente no Brasil, melhor dizendo, que o imediato, tá entendendo? O imediato, a busca, a luta ali, seja por, por exemplo, transporte, seja por moradia, seja por alimentação, seja qualquer assistencialismo, qualquer coisinha, de imediato, bate de frente com o projeto do Cristo. Ou seja, ele não comporta, o Mesários, tem muitos, durante a década de 90, ele tem, e para além do capital, não para além do capital, mas outras obras dele, ele vai sempre falar das lutas, aquele perigo, que são integráveis ao sistema do capital e aquelas que não são integráveis. O que ocorre é que o capitalismo brasileiro, o Rui Mauro Marini, revolução, desenvolvimento e revolução, ele toca interessante, ele diz assim, o golpe militar de 1964 é muito diferente do golpe do Vargas em 37. E por quê? Porque em 1937, a burguesia brasileira ainda tinha, digamos assim, um sentimento nacional, e estava envolvido em um projeto de nação, ainda que dependente, subordinado, mas que abria para desenvolvimento técnico-científico, crescimento da ciência interna, e, digamos, como a Epidácio bem disse, ter minimamente um mercado interno, um desenvolvimento interno, digamos, que permitisse você se relacionar com o mundo. Que o Rui Mauro Marini tem a tese do subimperialismo exatamente por isso, por conta de ser o Brasil uma força econômica aqui na América Latina, um deles, tem um mestre em Argentina, e que por via do nosso fortalecimento, nós expandiríamos a nossa influência, as empresas, as nossas empresas, claro, mas também a ideologia militar, como sabemos, para toda a América Latina. Essa burguesia estava em crescimento e o mão. A burguesia brasileira, o Epidácio deixou isso já indicado, eu cito aqui o Gurdã, na segunda metade dos anos 70, do século passado, que ali ela mostrou claramente que ela já havia abrindo mão disso. Durante a década de 80, todos os economistas que eu conheço, gente grande da economia, mas trata de 80 como uma década perdida. Aí você pergunta, perdida para quem? Porque não foi para todo mundo. A ideia da década perdida é aquela, quando você compara o Estado, a quantidade de capital que o Estado investia, a quantidade de empresas nacionais ligadas às transnacionais e às estatais, que quando chega ali na grande crise, crise superprodução, claro, não tinha mais como estar. Então, o Brasil entra na sigla da fusão séria, como está citou aí, é o início, está entendendo? O salto gigantesco e toda aquela grana que parte da burguesia brasileira e do empresariado tirava antes da produção, da pequena empresa não tinha como tirar, esse saiu do mercado. A crise era exatamente essa, a crise do milagre, a quantidade de empresas que quebraram num período muito curto era muito grande. Era o problema. Aliás, a força que ganha as diretas já é por conta de que a classe média rica e o empresariado estavam sentindo já o baque. Ali. Por quê? Esse pessoal de pequena e média empresa que na medida em que veio a crise não tinha como vender, ele não tinha como ir para o mercado financeiro. O que foi o mercado financeiro? Tudo aquilo que o empresariado não lucrou ou passou a não lucrar produzindo e vendendo mercadoria interna e externamente foi para a especulação. Quem? Os bancos, a grande empresa privada brasileira, a grande, a grande transnacional e as estatais. para essas a acumulação de lucros na década de 80 foi maior do que fora antes. Portanto, quando fala década de 80 a década perdida está errado até. Foi perdida para um setor claro do capital, aliás, do trabalho, me refiro aqui à classe média, os trabalhadores, desemprego, arrocho, etc. Mas, para o grande, o tripé da economia brasileira foram os melhores anos porque agora todo mundo está se alimentando, é um outro local para se tirar dinheiro que é a especulação financeira. Então, essa é a questão central. De modo que agora é a mesma coisa que nós estamos vivendo. Chegamos a um momento em que o que foi feito não tem como repetir. Eu sou, eu e o Epitácio são dos defensores de todo tipo de assistencialismo. Seja lá, meu, você não pode negar os trabalhadores, as milhares de famílias, o mínimo de condição. Mas isso não nos tira o direito de dizer que isso não é a transformação, é preciso que mexa direto na estrutura produtiva. Se você não mexer na estrutura produtiva, na relação do Brasil com o mundo, o capitalismo, como ele se insere, se não mudar isso, não vai alterar. E o que acontece é que o ultraliberalismo, na crise internacional e interna, não permite, essa é a briga, que até aqueles ganhos, digamos assim, como, por exemplo, a Uni, a Universidade, a Agricultura Familiar, todos aqueles assistencialismo que o Lula desenvolveu e nós defendemos, agora vai, digamos assim, roldão, desaparece tudo, vão ser eliminados, porque não mudou a estrutura econômica. A nossa diferença, quando o fato dos governos publicistas entre o Lula e o Chaves, é que o Chaves também socorreu os pobres, correu imediatamente para levar comida, levar água, o mínimo de dignidade. Ah, mas o Chaves cuidou imediatamente de tratar do petróleo, que é o setor essencial. E por ali, ele foi mexendo e foi internalizando a economia, de modo a haver transformações mesmas. isso é transformação, além dos grupos que ele criou, os ciclos bolivarianos que ele criou, e uma série de outras mudanças. Aqui não, no Brasil, nós dizemos o oposto. À medida em que o Lula chega ao governo e vai estender no assistencialismo, lembra da ideia do sindicalismo cidadão? A ideia de que aquele sindicalista, o sindicato sindicalista, que estava brigando por aumento de salário, esse cara era muito, como dizia, corporativista, que a partir dali, a ideia agora era a cidadania, era levar todo mundo, todo mundo se envolveu nisso, enquanto a burguesia ia se preparando, enriquecendo como o mesmo Lula quem diz, nunca ganharam tanto dinheiro, inclusive os bancos durante o governo do Lula, ela ia se preparando ideologicamente e militando. Deram o golpe à artéria com a maior facilidade. E agora, nós, que fizemos parte de alguma forma desse projeto, temos que reconhecer que nós falhamos, é preciso, em primeiro lugar, dizer que nós falhamos. Admitir isso, nós estamos falhando, está certo? Agora, não, nesse plano que eu sou otimista, qualquer luta pelo mínimo, hoje, ganha uma dimensão praticamente revolucionária. Moradia, saúde, transporte, educação, segurança, segurança, segurança alimentar. Meu, são questões agora que não cabem mais. O capitalismo não consegue atender nem esse mínimo. Não tem como atender. E o que é pior, não é só mudar a realidade. É preciso mudar, mas mudar mesmo. Não dá mais para você sair apostando em qualquer tipo de Estado. Evanderleia. Toda extrema-direita inimiga do Estado. Vive colada no Estado, mamando o Estado, parasitando o Estado, mas é inimiga do Estado. E eu vejo, né, o marxista defender o Estado. Não é isso. Nós temos, o nosso grupo discute, a ideia é que é necessário mudar, mas é preciso que haja uma nova forma de controle. É o controle social. Por isso eu gosto da tua ideia da candidatura coletiva. É o controle social. E eu vou lhe dar um dado. Se o Luiz Inácio Lula da Silva, quando ele chegou ao governo em 2003, o Fernando Henrique Cardoso, o PSDB, tinha destruído a indústria naval brasileira para atender interesses norte-americanos. O Lula reconstruiu esse setor. É de uma importância estratégica gigantesca. Se o Lula tivesse colocado aquela empresa sob a administração dos trabalhadores, a empresa que não tinha conseguido desmontar como conseguiram, como um passo de mágica, na hora que eles deixaram o governo. Portanto, é hoje, quem quiser pensar em mudança, defender o seguinte, é empoderar a sociedade. A sociedade nos bairros tem que saber que é a empresa que asfalta quando ela recebe quem é o chefe da segurança. É preciso que tenha as organizações que cuidem da segurança, vejam o papel da polícia. É preciso que cuidem do posto de saúde. É preciso de pequenas coisas assim nos bairros para organizar, mas principalmente dizer que o assistencialismo que defendemos ele não resolve. Ele é, digamos assim, até meio humilhante. Como dizia o Gonzagão, na década de 50, o parceiro do Gonzagão, seu doutor, o nordestino, tem muita gratidão pela esmola do sulista nessa seca do sertão. mas doutor, uma esmola para o pobre que é são ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão. Essa era a discussão na década de 50 e que isso mostrou não que não tem que ser feito, mas é necessário mudar completamente, retomar. É necessário que os trabalhadores dos sindicatos comecem a pensar em recuperar a montanha de riqueza que foi a ação barcada pelo imperialismo nos últimos 30 anos. Sem isso, sem Petrobras, sem Eletrobras, sem, ou seja, todo o setor, digamos assim, de infraestrutura construído com dinheiro público, com erário, foi dado pelos governos e nem pode, não podia, mas foi dado. Tá aí agora. Os trabalhadores têm que pensar nisso juntamente com a batalha cotidiana pelo transporte gratuito. por ter minimamente controle sobre a segurança. É esse tipo de coisa que imagino que nós vamos começar a fazer de forma mais organizada, mais consistente, depois dessa maldita pandemia. Estou esperançoso, apesar de tudo. então a, isso que você disse, né, que é muito importante, aí a gente está discutindo da força que o, os partidos, né, colocados de esquerda, né, ditos e tal, e os sindicatos, eles perderam muita força da base, né, eles vêm e vencem a base. Então isso foi muito, está muito difícil. Então, por exemplo, a gente que atua no sindicato, a gente que atua em todos os movimentos que estão aí lutando por direitos, a gente sabe o quanto a gente não consegue mais trazer os trabalhadores e a população para a luta, né, está muito difícil. Isso é, deixa a gente em crise, né, então o que acontece? Estão perdendo os direitos no parlamento, né, no parlamento você está lá só votando com o trabalhador. Aí você precisa estar no espaço, né, e estar no espaço para poder trazer a discussão de rosto na periferia, né, ir para o espaço do parlamento para ir para a periferia para poder fazer a discussão, porque se você não chegar com nada lá, ninguém te ouve, né, eles têm a igreja, a igreja lá, a igreja evangélica estão lá para ficar oferecendo alguma coisa que a gente não pode oferecer, né, a gente precisa oferecer alguma coisa e ir para a gente chegar e poder ter credibilidade e discutir com a população, né, então vamos ter que formar a base novamente. Então, a nossa proposta aí é formar a base novamente, né. Aí eu tenho duas perguntas aqui para fazer ainda, uma é do chat, né, falar para vocês aí que tem a Richelle Barbosa está aqui com vocês, Carlos Wellington, Ana Paula Miriam, o Brimara Ding, vários companheiros aqui, aí homenageando, né, fora outros que eu não consigo ter, visualizar, né, mas tem vários companheiros, aí eu vou fazer uma pergunta aqui da Richelle para vocês, depois eu tenho mais uma ainda, tá, então aí vamos, se a gente puder dar uma explicação mais, não rodando, né, porque não é a intenção, mas para a gente, para poder fazer a outra pergunta que eu gostaria muito, que é de fazer, né. Aí a pergunta da Richelle Barbosa é, o PSDB catalisou as mudanças a serem desenvolvidas, atendendo as novas tendências do padrão de acumulação do capital, à época. Hoje, quais as novas exigências desse padrão? Por que o impedimento da Dilma, se ela já demonstrava salvaguardar as mudanças exigidas pelo capital frente à crise em curso? Sim. Não sei se quem quer começar aí, pode... Opa, estou a postas. Bom, como é uma pergunta mais complexa, eu acho que eu vou chamar meu irmão mais velho para resolver essa parada, viu? Olha aí... Mas, dou a minha opinião... Eu ia falar, sim, que a outra pergunta, essa pergunta mais direcionada eu achei também para o Antônio Macari. A minha segunda que eu vou fazer é mais direcionada mesmo para você. Os dois respondem. Olha só, muito rapidamente, eu afirmei aqui, durante esse bate-papo, que a força política que catalisou as necessidades de reestruturação no padrão de acumulação de capital brasileiro, da passagem da ditadura para o regime civil, foi o PSDB, que de fato conseguiu conduzir o projeto ultraliberal emplacando, implementando reformas estruturais nos anos 90, que não foram totalmente exitosas, porque parte daquilo que o Fernando Henrique pretendeu, ele foi barrado pelo movimento social. Por exemplo, a desestruturação da Petrobras, por exemplo, já era um elemento posto ali na passagem dos anos 80 para os 90. O Fernando Henrique queria fazer isso. Ele conseguiu quebrar, desmantelar, maltratar muito os sindicatos petroleiros, né? Eu diria que o que a Margaret Thatcher fez com os mineradores, quebrando, sufocando os mineradores, encontra um correlato, no caso aqui dos petroleiros, da ação virulenta, violenta do Estado contra esse segmento da classe trabalhadora, né? E não por acaso, tinha que quebrar exatamente aqueles que defendiam estatais do porte da Petrobras, à época. Então, a Richelle entende perfeitamente o ponto de vista que eu dei aqui. Eu digo que o PSDB, de fato, foi a força catalisadora que conseguiu emplacar várias das exigências do que o Harvey chama de ajuste espacial que a crise estrutural do capital estava exigindo para o Brasil nos anos 90, mas não conseguiu implementar tudo. O projeto ultraliberal estava posto como ideologia, como programa, mas ele não conseguiu ser implementado em sua totalidade. E diz também que quando a gente chega na atualidade, nos anos 2014 para cá, 2013, eu diria, inaugura uma nova etapa do neoliberalismo brasileiro, nós teríamos já uma certa conjuntura favorável para que o ultraliberalismo colocasse em pauta toda a sua agenda. inclusive, se necessário for, como é próprio da doutrina neoliberal, está em Hayek isso, está em Friedman, em Friedman nem tanto, mas está nos idealizadores da ideologia neoliberal, Hayek, Fomises, de que se pode prescindir da democracia, se for necessário, se pode prescindir. Inclusive, o experimento piloto do projeto neoliberal nada mais foi do que a ditadura sangrenta do general Pinochet que derrubou Salvador Allende naquele fatídico 11 de setembro de 1973. Então, por que que a burguesia caça Dilma? Nesse ponto, eu segui uma crônica de perto as elaborações de um petista que participou do governo intelectual importante da USP chamado André Singer. Eu segui passo a passo a crônica que ele fez daquele debacle, daquela crise. Mas não me ative só no André Singer, me ative também na minha militância como diretor do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes de Ensino Superior, em que eu era diretor ali no auge daquela crise, 2014 a 2018, eu fui diretor. Então, a gente viveu na pele as mudanças ali. eu diria que, Richelle, que a agenda que se impôs, o novo ajuste que o ultraliberalismo necessitava fazer, precisava expulsar do governo qualquer veleidade, qualquer zelo para com a questão social, para com as políticas públicas, para com... e precisava expulsar do governo exatamente qualquer tendência de proteção e de disputa do fundo público. Era, digamos assim, uma das fronteiras que tinha que ser desbordada. Era essa, era retirada do governo. Porque a agenda regressiva que a Dilma iniciou em 2014, já, novembro de 2014, ela dá o pontapé inicial dessa agenda regressiva, antes de assumir o segundo mandato. Quando ela assume, todo mundo sabe, de 2015 em diante, ela chama, conversa com o Paulo Guedes, não sei se as pessoas sabem disso, mas o Paulo Guedes foi cotado e participou de reunião para compor o governo. Mas já tinha o Levi, o Levi foi o homem da hora, para implementar essa, começar a implementar essa agenda regressiva. Ora, ocorre que, naquele, mesmo naquele governo de Dilma, o segundo governo, em que ela chegou a conversar com o Paulo Guedes, era impossível implantar a agenda na sua inteireza. Havia ali um conjunto de contra-reformas que teria dificuldade em tramitar com a rapidez que era necessário tramitar no Congresso Nacional. Por isso que está aí uma das explicações. Eu diria que a reforma trabalhista teria uma certa dificuldade de transitar rapidamente e ser aprovada. eu diria que o desmantelamento da Petrobras, a Embraer, a questão da Embraer, o desmonte da indústria, da indústria naval, eu diria que isso teria uma certa dificuldade. E mais, a burguesia viu o seguinte, Michelle, que nessa nova fase da crise estrutural do capital, o conflito social iria se agudizar na América Latina como um todo. era melhor enfrentar essa agenda, esse período, essa conjuntura de agudização das contradições e do conflito social com governos que não têm nenhuma veleidade de mandar matar, com governos que não têm nenhuma veleidade de ter como ministro um preposto como esse Sérgio Moro que estava lá para elaborar um pacote anticrime, que na verdade é um pacote que dá carta branca para as polícias continuarem a aprofundar o assassinato de pessoas trabalhadoras de bandidos também na periferia, mas fundamentalmente essa juventude que não tem para que apelar. O conflito social iria se aguçar e para passar essa agenda regressiva na sua extensão, na sua profundidade, no tempo necessário e diante do conflito social que ela iria desencadear e aprofundar na sociedade brasileira, era preciso um governo no modelo democracia blindada ou um governo até com traços fascistas. Eu diria que a burguesia brasileira não elaborou o Bolsonaro. Eu diria que o Bolsonaro, essa figura que cumpre seu papel agora, diria que o Bolsonaro se esgota agora porque ele já cumpriu o papel. Ele foi uma circunstância em que o PSDB e o PMDB levaram a rasteira, eles acharam que desequilibrando o país, retirando Dilma, estaria garantida a eleição de uma possível chapa PSDB e PMDB em 2018 e as coisas não ocorreram como eles queriam. Então, minha tese é por que que Dilma é retirada? Eu fiz essa análise ali na dureza do momento, junto com um querido deputado aqui do PT e tive que discordar radicalmente dele. Eu até gostaria de dizer que ele mentiu ali, poxa, naquela época, porque a análise dele foi de conjuntura no movimento social importante daqui de Fortaleza, foi estão retirando Dilma porque um conjunto de reformas estão sendo implantadas. Não, 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 é mentira. Não, 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 para, para. Não tem nenhuma reforma para ser implantada, tá? Nenhuma. A questão é que o governo Dilma, mesmo sem querer fazer qualquer reforma estrutural, ele apresentava dificuldades para a implementação dessa agenda regressiva na profundidade, na extensão e na rapidez e fundamentalmente na forma política, no tipo de regime político que essas reformas, essas contra-reformas exigem, que é um governo assassino, que é um governo violento, que é um governo, afinal, que agride a própria democracia formal. Então, eu diria que são esses os grandes motivos de retirada da Dilma. E não estou baseado só nos críticos do PT, não. Eu estou dizendo aqui, recuperando, a crônica do André Sínge, que eu acho interessante, num livro chamado As Contradições do Lulismo é a Crise Final, tem uma coisa assim, são três livros dele que a gente tem que ver. o Lulismo, As Contradições do Lulismo e esse, por último, que ele elaborou contando a crônica daquela crise. Eu diria que é isso, em resumo. Por isso que se tira Dilma Rousseff. Passa a palavra. Pode falar, Antônio, pode ir aí, tá fazendo a sua fala, depois eu faço a outra pergunta. Oi, então, eu queria, eu acho interessante que os pivôs aqui que eu estou estudando, esse negócio da nova direita, os fundamentos, né, e o processo de desenvolvimento da nova direita, todos eles colocam, são defensores da democracia, claro, mas é o seguinte, existe uma uma ordem das coisas, eles dependem da propriedade privada, o mercado e a democracia. democracia, ela vem em terceiro lugar, não é a democracia que está em primeiro lugar, pelo contrário, e aí, como o Epitácio mesmo já, já indicou, eles fazem o seguinte, porque, olha, veja que coisa interessante, sempre que a questão das liberdades democráticas não batem, ou não, digamos assim, conflitam com as necessidades do capital ou do mercado, elas têm que serem questionadas, porque a ideia é o seguinte, a democracia, ela é, na medida em que ela deixa que a propriedade privada se fortaleça, impere sobre qualquer princípio, qualquer princípio, e o mercado, qualquer coisa que você fizer que contraia isso aqui, cai no, digamos assim, na cesta do antidemocrático. Então, é um problema com relação a isso, por que nós defendemos que nunca tivemos uma democracia e que o que conhecemos é a autocracia burguesa, no seu modo militar, bonapartista, ou quando o poder é civil, porém liberal democrático, mas é a mesma autocracia. apesar de todas as mudanças que o Lula fez e nós defendemos, repito, o encerramento das juventudes, se não me engano, multiplicou por três. Na periferia, cresceu assustadoramente. Durante os governos do Lula, teve aqueles processos dos morros do Rio de Janeiro. Então, eu posso citar aqui uma quantidade enorme que não mudou, digamos, quase absolutamente nada da forma como o Estado lida com os trabalhadores com as camadas subalternizadas da ditadura militar. Muda pouco. O que existe é que tem uma carta, uma Constituição e que te garante pelo menos o direito de você ser espanhado aqui hoje e, sei lá, correr atrás de uma delegacia, ter um advogado e tal. ou quando é morto. É isso que eles estão eliminando. E eu te digo o seguinte, a Dilma tentou dar um pouso no avião no comando um pouso mais suave. Por isso que ela chamou o Paulo Guedes. Ela tentou. Ela viu que não tinha jeito. Ela só tinha duas saídas. Se ela quisesse continuar com a economia crescendo e não cair, está entendendo, na crise internacional, ela teria que ter mexido por exemplo, nas grandes fortunas. Era uma das possibilidades que estavam colocadas ali. Mas quem tem coragem para fazer isso? Ela teria força para isso, mas ela nem cogitou. Nem cogitou. Então, propriedade privada, mercado e democracia é o tripé deles. E nós dizemos o seguinte, não temos a democracia, não existe como você defender, chamar de democrático, um sistema, meu amigo, aonde agora tem mais da metade dos trabalhadores estão sem empregos e daquela menos da metade que estão no mercado de trabalho, a maioria não tem carteira assinada. ou seja, nós estamos voltando a uma situação muito parecida com pré-Vargas. Aliás, o texto Brasil, futuro do pretérito do Giovanni Alves vai nessa direção. Nós não temos mais, está entendendo? A supra-exploração do trabalho, está aí no livro, a crise, a categoria supra-exploração do trabalho, usada por Chassin, Rui Mauro Marini, Forrestan Fernandes, todos os marxistas, quando foi discutida essa tese, era quando você tinha direito, por exemplo, a carteira assinada, o décimo terceiro, o descanso remunerado, o descanso por, o dia de descanso por semana, férias, algumas coisinhas, aquilo ali era a supra-exploração do trabalho. Nem isso vai ter mais, já não tem, o que significa que nós estamos agora diante da semi-escravidão, coisa que o Vargas tentou resolver por uma necessidade naquele momento do capitalismo brasileiro, dele, inclusive, em 1938, tem uma passagem na biografia definitiva dele, escrito por um jornalista de areia, Lira Neto, são três volumes, depois que, em 1938, sobre uma jogada do serviço de inteligência inglesa, que levou o Vargas a perseguir comunistas, prender, torturar, fez o diabo, depois que ele desmantelou na porrada, enfiou todo mundo na cadeia, ele fez um comício na central do Brasil com mais de 100 mil trabalhadores, onde ele estabelecia, por exemplo, a carteira assinada, o descanso, quer dizer, até quem estava na cadeia comunista, bateu palma, porque a maioria dos trabalhadores que estavam ali em 1968, ainda trazia das costas, a cicatriz da chimata, nós estamos voltando, olha que coisa interessante, está aí no texto do Giovanni Alves, então, eu aqui, tenho insistido com os camaradas, que nós não podemos trabalhar, imagine, o Lula defende a democracia, o Paulo Guedes defende a democracia, o Mário defende a democracia, o Nego, como assim? parece que não estamos falando democracia, para tanta gente ruim está defendendo, está errado, eles não estão defendendo a democracia, eles estão defendendo a autocracia porque é institucionalizada, essa que nós teríamos que ter quebrado, na transição letra gradual e segura, e não quebramos, era o embate, e esse é o trabalho que tem que ser feito, ideológico, constantemente, pela nova direita, para garantir isso, que no máximo, no máximo, o trabalhador ter direito ao voto, porque agora, para você ver, ele tem que tirar, agora, por exemplo, a questão racial, a questão LGBT, todas essas, essas liberdades que nós achávamos que estavam garantidas, pelo menos isso, agora está sendo enquadrado, está sendo questionado, e o que é pior, questionado por quem? Exatamente por uma massa de pobres considerável, você trabalha no Estado, eu trabalho no Estado, e sei a dificuldade, a barra que enfrentamos diante do avanço, do que há de mais reacionamento, no meio dos trabalhadores, mais pobres, principalmente nos cursos EJA, que eu tenho tido dificuldade, e muita tristeza, e não poder argumentar, não tem argumento, o problema não é, é que não tem argumento, você não pode falar, antigamente, se vocês não gostassem, se escutassem, é uma beleza, mas eles não escutam, eles agem exatamente como é que direita, para a próxima rede, e lá de cima, chega em baixo, esse trabalho levado a cabo, trabalho de educação, levado a cabo, está entendendo, por isso que eu estou, discutindo aqui, vou fazer conexão marxista, muitos outros, cada um, foi muito, digamos assim, competente, na doutrinação, e por dispor, de todos os instrumentos, da mídia, está tudo na mão, esse o sucesso dele, e aí a nossa dificuldade, temos que lidar com isso, em nenhum momento, das transformações no mundo, pela primeira vez, nós estamos diante, de um sistema, de comunicação, de um mecanismo, que pode ser usado, da forma mais absurda, com a competência, serviu, tem um documentário aí, que chama-se, A Democracia Abiaçada, que fala, da forma como o Trump, foi eleito, rapaz, é assustador, então é isso, meus camaradas, eu acho, que nós vamos, ter que dar um salto, nós vamos dar um salto, porque, não fica, aonde está, quando tiraram, a Dilma Rousseff, do poder, discutir, aqui, em Pirituba, com o grupo, com o Reginaldo, os camaradas, eu dizia o seguinte, cara, a burguesia, nunca, nenhum lugar do mundo, a burguesia, também o passo, cara, ela dá sempre o passo completo, e ela conseguiu isso, Brasil, porque a ideia era tirar o PT, e tiraram, e não tiveram que evitar as eleições, tiraram dentro das eleições, primeiro, o que contavam, sabiam da força que já tinha na periferia, que a sua doutrina já tinha raiz, sabiam disso, segundo, sabiam que tirariam o PT da jogada, mas concordo plenamente com o Epitácio, que saiu errado, não saiu como eles imaginavam, duvido que uma figura como Aécio Neves, como Alckmin, como Fernando Henrique, Serra, imaginassem que o golpe que eles botaram o bloco na rua, hoje eles estivessem na situação que estão, duvido, eles não pensaram nisso, claro que eles estavam acreditando que você teria o Alckmin, ou seja, agora tiveram que engolir, chegou uma situação, e ela morre de vergonha, a burguesia brasileira, porque lá fora, ela teve sempre um status, pela nossa Constituição de liberal, inteligente, aliás, os políticos da Ita Brasileira, de 30, 40 anos atrás, é outra coisa, o que me assusta hoje é o linguajar, é o conteúdo, é o debate em todas as coisas horrorosas, é impressionante, impressionante, mas nós vamos ter que nos juntar, a situação vai piorar, se a gente não se mexer, se a gente se mexer, vai ser problema, e se a gente não se mexer, ela tende a piorar, porque a burguesia não dá meio passo, eu acho que, eu acho não, na cabeça dos novos neoliberais aí, dessas figuras que estão no governo, cara, você não pode admitir, um trabalhador, um homem, dar um beijo no outro na rua, uma mulher, sabe, está aí um problema que nós vamos ter que enfrentar, além de que, sabemos da força que eles têm, por deter, os meios de comunicação, praticamente, né, fica com vocês aí, a palavra. Então, Antônio Macario, acho que é um livro bom, o pessoal ler, entender um pouquinho, essa, essa população aí, que a gente tem agora, né, seria bom o livro do, 18 para o Mário, né, para entender esse lupem proletariado, que a gente tem hoje, né, acho que é um, é uma para entender um pouquinho aí, dessa população, quando a gente fala em bonapartismo, a gente pensa no, 18 para o Mário, né, e não no, não olhou o Bonaparte, né. Ótimo indicativo, ótimo indicativo, pelo seguinte, o, o, o Marx destacou, a teoria dele, por abordar a questão das particularidades, é importante isso, né, você saber que a ideia do bonapartismo no Brasil, que é uma ideia central, que tem divergências aí, o bonapartismo do Rui Mauro Marini, que parece, eu vou ter que estudar isso melhor, que não é o mesmo, mesmo concepção do bonapartismo, José Chazin, sim, mas o bonapartismo, tá entendendo, a autocracia, ela necessita, sim, de acontecer agora, sim, nas regras da Constituição, você tá levando, o bonapartismo, aqui, a presença do Estado, como sendo, pra manter a ordem, eu tenho muito problema com o Estado, por isso, porque todo mundo, quando falava, durante a década de 90, a era do empreendedorismo, né, cara, as ONGs, que mergulharam, pelos, os intensos da sociedade, com o pensamento neoliberal, cara, o egoísmo, a defesa da sociedade, bom, o empreendedorismo, o que vai, esse pessoal, continua com a força, mas o que vai, colocá-los, em problemas, é exatamente, imagine, eu tô pensando agora, imagine em dezembro, quando os trezentinhos, seis centinhos, já foi, os trezentinhos, meu, quantos milhões de trabalhadores, vão estar sem tempo de comer, cara? Sim. Entende? Eu acho que é isso, que temos, que refletir, e não, olha, nós não podemos contar muito mais com o sindicato, você é ativista na POS, eu sou, nós sabemos como é, o problema central é, é que o sindicato, como sendo o braço, do movimento sindical do PT, principalmente a CUT, ela praticamente vem junto com Lula, e eles vão morrer juntos, porque não conseguem mais se separar, a instituição sindical, como você faz e o faz, tem que ser defendida, não é instituição, eu tô dizendo é que essas lideranças que estão aí hoje há anos, e aqui eles criaram, meu, esse pessoal não dá, eles estão fora, a situação é outra, completamente, o neoliberalismo não é qualquer coisa, o neoliberalismo não é uma ideologia, acabei de pegar aqui uma tese de doutorado, um camarada do PTU, do lado do Nordeste aí, não vou citar o nome não, mas ele começa tratando já, no primeiro capítulo do livro dele, o neoliberalismo como ser uma ideologia, e não é, é uma mudança completa de paradigma, completa, para uma sociedade como a nossa, você acha, imagina a burguesia brasileira aceitar, ser hoje a industrial, residual, o que que ela é hoje? Eu gosto do Rui Mauro, 64, quando a burguesia, quando os militares chegaram ao, ao poder que implementaram isso, era muito diferente de 18, e quando você vai sair de 64, a redemocratização, o passo à frente é muito outro, quer dizer, o Vargas, digamos assim, toda a economia política da segunda metade do século XIX, até a década de 80, mais ou menos, construiu, um aparato tão forte, que de lá para cá, tudo que tem sido feito, é destruir o que foi construído, e agora, Paulo Guedes está aí, sendo criticado, porque, as últimas, digamos assim, privatizações, ele está com dificuldade, o seguinte, só falar, e as privatizações, se voam até agora, não saiu, aquele que Fernando Henrique Cardoso disse no dia da posse, que o trabalho dele era desmontar o governo de Vargas, o que tinha dado de Vargas, da mesma forma como o Bolsonaro, quando assumiu, antes, já dizia o seguinte, eu não vim construir, eu vim para destruir, essa estrutura comunista, entendendo? Lembra dessas coisas? Rapaz, é fácil não, minha camarada, é isso que nós temos pela frente. Então, eu vou, eu vou, eu vou, está fazendo aí a pergunta aí que, para mim é muito importante essa pergunta, essa última pergunta, tudo é importante, né, mas ela é mais importante porque ela envolve, nós, nós aqui educadores, nós aqui, professores, formadores, né, de conhecimento, que a gente estudou, a gente, tem uma visão, né, do mundo, e que nesse momento aí a gente está impedido aí de estar fazendo nossas discussões tranquilamente, né, você mesmo, Macario, falou da questão de, tem coisa que você não pode discutir na escola, né, apesar que a gente discute, a gente briga, tal, tudo mais, mas a pergunta, assim, eu fuçando aí nas, na vida, assim, do face de vocês aí, né, vi ali que o Ipitácia é um poeta, né, ele estava discutindo os temas poeticamente, eu não curti ainda, porque eu falei, não, não vou curtir, você vai perceber que eu estou fuçando o face dele, né, mas depois eu vou curtir lá, tal, compartilhar, e poeticamente ele estava colocando sobre a questão do conhecimento, né, da sociedade, da universidade, desse ataque às universidades, esse ataque ao ensino, à educação, como um todo, ao conhecimento, como um todo, que vem dessa proposta do bolsonarismo, né, vamos destruir tudo, né, e a educação é o ponto central de discussão, não é isso, né, vamos discutir a educação, e aí eu vi, assim, as discussões que vocês estão fazendo no face, sobre essa questão, a importância, né, dessa, de discutir o, esse desmonte da educação pública, né, principalmente da universidade pública, e eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, para a gente aqui, para o pessoal, sobre isso, e no final se despedir aí, para a gente poder finalizar a live, tá bom? Então, passo a palavra aí, acho que o Vitássio fala primeiro, ou o Macario, ou o Antônio, aí vocês também. Posso. Posso falar. É a área dele, é com ele mesmo, diz aí, meu camarada. É, eu achei que essa pergunta era para ele, que eu andei lá, né, estava lá só sondando, ouvindo, falei, nossa, pô, fiquei lá, horas e horas assistindo. Olha, que bom, que alegria, que você foi lá, Vã, e gostou de alguma coisa. Na verdade, a trincheira, quando, 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 essa conjuntura se impôs, né, com a eleição do Bolsonaro, uma, um sindicato de, de, de servidores, de um município pequeno, aqui no estado do Ceará, em Tamboril, me convidou logo, no ano passado, 2019, para, para uns dois debates lá. E eu vivo repetindo isso. Quando eu preparei o debate para lá, eu dizia o seguinte, esse, esse novo governo, esse novo bloco no poder, no governo, ele vai ter que destroçar, três barreiras. Trinta e dois. A primeira delas é a dos movimentos sociais organizados, sindicatos, partidos, e movimentos de mulheres, negros, LGBT, ele vai ter que enfrentar, e destroçar, e tentar destroçar, esses, esses movimentos, porque, se houver uma resistência organizada, eles não conseguem, implementar o que, o que querem, que Paulo Guedes e o, e a conjuntura já estavam indicando exatamente o que vinha, o que vinha pela frente, né? A primeira fronteira que eles têm que violar. A segunda, barreira que eles vão ter que, que enfrentar, é a dos educadores. Quer queira, quer não queira, nós somos alguns milhões, espalhados no Brasil, formando crianças, formando jovens, formando adultos na universidade, e quer queira, quer não queira, nós temos aí, dois milhões e seiscentos mil, estudantes no ensino superior público, recebendo aulas em universidades, que, no que pese ter se ensimesmado, né, de alguma forma, por conta dessa crise também, ter virado as costas para os grandes problemas da nação, e ter desenvolvido essa coisa da linguagem própria, para consumo próprio, tudo bem, tudo isso é verdade, mas isso ainda é uma fronteira que o bolsonarismo e esse regime precisa invadir e destroçar. E a terceira barreira, eu dizia, além dos movimentos organizados, e das escolas, e das universidades públicas, seria exatamente o ambiente cultural, onde é preciso, segundo os idealizadores dessa nova hegemonia, ter uma ação cultural bastante forte para formar a nova, as pessoas afeitas, a morte, afeitas, a tortura, afeitas, e que aceitem com tranquilidade mais de 136 mil mortos, com um presidente debochando dos mortos, e aceitem tudo isso. Então, três fronteiras aí, três trincheiras nossas que eles vão trabalhar fortemente. Ora, diante disso, qual é o papel que entendo ser nosso, dos educadores, nesse momento? Primeiramente, acho que o educador deve se guiar por uma concepção democrática do mundo, no sentido de um texto elaborado por um filósofo húngaro chamado George Lukács, chamado A Concepção Democrática e Aristocrática do Mundo. Quando ele, ali no fim da Segunda Guerra Mundial, ele se envolve com um conjunto de intelectuais de direita, inclusive, liberais, mas que queriam eliminar o espectro do fascismo, e ele era um dos que, sem conceder nenhuma, sem dar nenhuma concessão ao liberalismo, estava lá com eles por essa luta pela democracia e pela refundação de um novo homem que não deixasse mais os horrores do nazismo, que é uma invenção do liberalismo, daí uma diferença do Lukács para os outros que diziam isso não era um movimento liberal, é uma criação do liberalismo, dos fascismos. No entanto, ele se envolveu nesse movimento e elaborou esse texto na época para o debate, em que ele dizia devemos nos guiar por uma concepção humanista e democrática do homem. Acho que o educador tem que ter isso em mente e tem que ter em mente que no bojo dessa concepção humanista e democrática do homem, a conjuntura comparece como elemento fundamental porque a gente age na conjuntura, mas nós somos portadores de uma missão civilizatória que não pode se esgotar nem se desesperar na conjuntura. Aí é onde entra a ação cultural da gente, a ação na universidade, eu diria, a defesa da ciência, por exemplo, do conhecimento científico se tornou uma fronteira importante, gente, nesse dado momento dessa conjuntura. Então, nós temos muito o que fazer e eu gosto de realçar essa dimensão do humanismo, da cultura, da literatura, das artes e da ciência como o papel ou o ambiente aonde nós trabalhamos e aonde nós respiramos. Então, acho que temos no cotidiano mesmo da nossa profissão muito a fazer. Primeiramente, não se desesperar diante desses obstáculos que o Antônio Macario falou aqui e que ele inclusive ensaiou no passado elaborar um livro chamado Crônicas da Barbárie e que chegamos a trocar alguns contos, algumas crônicas. Eu apreciava muito a elaboração dele muito dura de um realismo kafkiano sobre as escolas públicas de São Paulo aonde ele atua. É bem verdade. Todavia, o próprio educador sabe que a missão dele tem que olhar para além. O Lukács achava que a concepção pessimista da história era uma concepção aristocrática. Embora tivesse muitas vezes uma coloração de esquerda do movimento de esquerda, mas ela, em essência, ela é conservadora. Por isso que ele não gostava de Kafka. A Nascoltinha discorda do velho Lukács. Ele acha que Kafka é importante. mas era um dos elementos porque ele achava que Kafka tinha uma concepção digamos assim que não tinha saída. E ele dizia o seguinte a marca, o que marca e o que caracteriza a história da humanidade é a criação de alternativas de saídas e não a construção de becos sem saída. Portanto, quando ele via uma obra de arte que trabalhava com pessimismo ao ponto de apontar o beco sem saída, ele disse não é boa nesse aspecto. Pode até ser boa na estrutura, na história, mas nesse aspecto tem uma concepção que ele chamava aristocrática e dramática de um drama que não tinha solução. Ele diz o que marca a história da humanidade não é isso. Então é ruim essa concepção. eu acho que a gente tem que se agarrar a isso nesse momento. Primeiramente para desenvolver nosso mistério. Fundamentalmente nós somos educadores e educadoras. Fundamentalmente. Eu não gosto daquela coisa de transformar o educador imediatamente em militante. Não, nós somos educadores, nós temos que ensinar literatura, nós temos que ensinar por que não o Zé de Alencar, embora não gostemos, Lima Barreto, por que não o nosso alagoano que está me fugindo aqui, que tem o nosso especialista, São Bernardo, autor de São Bernardo, Vidas Secas, Graciela Ramos. Se agarrar a literatura, as artes, é a nossa obrigação. E, junto com isso, nós somos, ali na perspectiva do Paul Sartre, ele via o educador e o pesquisador e o intelectual como aquela figura que condensava em si mesmo e na sua profissão as contradições do mundo. E as contradições do mundo explodem internamente na nossa profissão. Por quê? O capitalismo prometeu um mundo de liberdade e está nos livros e nós trabalhamos com isso, que não tem como trabalhar na educação se não for nessa perspectiva e o mundo é de não liberdade. Então, nós estamos jogados dentro da contradição. O intelectual é aquele que descobre essa contradição interna do seu mistério, da sua profissão e se transforma não só num bom profissional, tecnicamente falando, mas consegue fazer o nexo disso com a necessidade da época histórica, com as necessidades das amplas maiorias, com a necessidade de socializar o conhecimento, a cultura, a filosofia, as artes, o saber científico com toda a sociedade. Portanto, dizia o Paul Sartre, não há intelectual que não seja engajado. ele dizia que é uma redundância dizer intelectual engajado, porque se você não é engajado, me desculpa, você é um técnico, você pode ser até um nazista, mas você não é um intelectual. O intelectual é aquele que compra as grandes questões da sua época histórica e transforma isso no seu mistério e consegue processar isso no seu mistério educativo. Era essa a resposta mais poética e no que eu mais acredito para enfrentar esta realidade posta. E deixo um agradecimento muito grande a você, vamos, parabéns por você estar enfrentando esse momento como candidata, parabéns a todos os candidatos na esquerda e da esquerda, parabéns, vocês cumprem um papel fundamental, nós aqui estamos aqui para dizer para o Brasil, para as novas gerações, que nós não vamos deixar essa nação e esse povo bonito se perder nessa escuridão, nesse momento ruim. Nós vamos superar isso e o candidato político, o ator político e o governo e o parlamento é um momento bastante importante e necessário nesse dado momento. Em nenhum momento eu quero, na minha fala, que é um tanto pessimista, quando eu puxo a estrutura, desconsiderar a importância do intelectual, do ativista político, do candidato que está disputando nesse momento. Parabéns a todos, parabéns pela live e muito obrigado ao Carlos, o Elitor, que fez o convite e a vocês que mediaram. Procurem, eu de fato trabalho um pouco artes, estou com um projeto chamado Ao Pé da Letra, que a gente publica em vídeos, obras, contos, crônicas de escritores cearenses e está dando muita liga, muito interessante. No Facebook da vida, no YouTube do Cetros, Cetros US e no meu Instagram está tudo isso, essa ação da gente no campo da arte também. Muito obrigado, obrigado aos internautas também que estão até essa hora nos ouvindo. Obrigado. Epitácia, foi uma honra a questão de aprender economia política, essa discussão maravilhosa que você faz, ter ido na sua página, ver o poeta que você é, eu vi também ao Pé da Letra, vi algumas pessoas que colocavam lá sobre a discussão sobre o que é, e eu segui ali, fui, acho que um dia todo ali só curtindo e cada vez mais que eu via, mais queria ver, acho que as pessoas têm que conhecer mais esse seu lado, esse seu lado mais poeta, esse seu lado de discussão, discutir a sociedade de forma poética, isso é muito importante, porque a gente está colocando aqui os problemas que a sociedade está tendo agora, mas também trazendo o quê? Que a gente está junto com a população, junto com a sociedade para modificar isso, a gente não vai abandonar a sociedade, a gente pode ter mudado um pouquinho a forma de militância, pode ter mudado para mais, para essa coisa do parlamento, que é uma necessidade histórica, uma necessidade atual, precisa ser feita, mas não deixar o pé do chão, o pé da base, o pé do marxismo, o pé da luta de classes, nunca, então eu agradeço muito aí, e agora vamos às considerações do Antônio Macario aí também, um grande companheiro de luta aí, agora com um sociólogo maravilhoso. Obrigado, agradecer aqui aos camaradas que nos acompanharam, evidentemente, a convite do Carlos Léo da Vanda, desejar boa sorte para ela, evidentemente, e assim que passar a pandemia, a gente se encontra aí no ABC nos combates. e aqui o camarada Rony Vão, Paulo Freire, Rony, camarada da Zona Sul, que acompanhou aqui e está dizendo uma coisa interessante, ou a gente começa a educar os trabalhadores dizendo que quem produz tem que estar sob controle no comando da produção, ou logo, logo, nem água potável vamos ter, que é verdade, é um problema que na região dele é muito sério, entendeu? e é um combatente amigo de... e outros aqui, e tenho certeza que por conta do problema técnico aí, muitas paradas que estavam entrando acabam não dando certo, tinha muita gente que ia assistir. Obrigado, boa sorte na batalha de vocês, completamente. Eu e a Pitás são assim, tem uma vez que o CETOS fez uma organização que a nossa discussão era a questão política, porque vinha, tem uma onda aí, que o Chazinho num discurso, num escrito chamado Ontonegatividade da Política, que ele se baseia muito na obra de Juventude Marx, lá num texto chamado As Glossas Críticas, principalmente, para extrair, né, essa derivação da política como sendo, digamos assim, e é nesse plano, a batalha que você põe a mão na... na... O Chazinho dizia assim, lutar na política tal como ela está é se predispor para uma mão na merda. Existem duas maneiras para uma mão na merda. Uma, para tentar fazer a merda mais cheirosa, que é comum que a gente está fazendo, e a outra é que você pega a merda para limpar a merda, para uma merda. Isso é participar de política nas nossas nos encontramos. E é com essa perspectiva, não pode dispensar nenhuma, mas nenhum dos instrumentos, inclusive, na luta política. genuidade, esse tipo de coisa. É uma genuidade, cara, que eu tenho dificuldade a evitar. Em pleno século XXI, alguém é capaz de uma esquerda, não participar, porque... E tem aqueles que participam dizendo que o parlamento é uma... Como é que se diz? Chamava? É o cretinismo parlamentar. Mas eu costumo dizer o seguinte, a Vão falou aqui no 18º Mário e eu quero retomar a partir disso. O cretinismo parlamentar só foi a partir de junho de 1948. Ele não foi em fevereiro quando os trabalhadores de arma na mão e depois nas eleições elegeram seus representantes que o Napoleão resolveu chutar a direita, chutar, chutou os trabalhadores, chutou a classe média e ficou só, entendeu? Então, não foi sem, a menta não é, digamos assim, por natureza essencialmente cretina. Quem faz o cretinismo são as figuras que estão sendo eleitas, inclusive da esquerda. Portanto, lamento muito, mas não concordo quem é a mão desse instrumento. Claro, principalmente tendo a consciência de que lá dentro você vai estar lá, bom, vocês sabem, todo mundo sabe, Florestan Fernandes, um homem daquele tamanho, quando foi para ele, no ensaio 17, 18, de 89, 90, revista, teve o desagrado dele com relação ao parlamento. Todo mundo queria ouvir o discurso do Florestan Fernandes, o que é? Puta do cara, fazia aquele puta discurso, batia um palma, mas fazia só para o discurso, fazia nada. Ele dizia o seguinte, não dava nada, os caras estavam lá, respeitosamente, olha, o nosso Florestan, sabe? Mas é difícil. Por que é desse jeito? Porque, na realidade, o movimento do Partido dos Trabalhadores, eles inverteram a ordem das coisas. Em vez deles levar isso, o Chazin, de forma magnífica, as eleições, a perspectiva das massas, ou seja, das necessidades, das exigências que brotavam do movimento, de entrevista, não, eles levaram as massas à perspectiva da eleição, exatamente como pensou a caserna, principalmente na figura do Golberino, Conte e Silva. Isso já discutir, e futuramente vamos ter que entender isso, que é necessário dizer para os nossos trabalhadores isso, entender que são essas figuras, e que, digamos assim, eu estou em sala de aula, não existe separação entre o intelectual e o trabalhador, porque tem negra que diz assim, essa conversa é para entender, mas eu não entendo isso, porque eu entendo o seguinte, eu outro dia falei para um amigo aí, arrogante para caramba, eu disse o seguinte, olha, eu tenho um amigo que transita pelo marxismo, e esse cara, nesse nível de capacidade intelectual, ele é capaz de argumentar na favela e ser entendido pelos trabalhadores, não existe isso, essa separação, e acho que a nova militância vai mudar por aí, que agora nós vamos fazer aquele elo que sempre teve, não tem mais como escapar, porque agora é o professor que é precarizado também, é o médico que trabalha, ou seja, é aquilo que está no manifesto com isso, né cara, do velho Marx, acabou, o médico, o artista, o professor, o pedreiro e tal, vamos estar ali, agora, na mesma condição, você viu que em plena pandemia, vários estados do Brasil, médicos são precarizados e nem recebem, eu falo de uma categoria de médico, nem vou pensar nas outras, muito obrigado pelo convite, agradecer mais uma vez, boa sorte para você, obrigado aí pelo Itácio Macardi, sempre, é muito bom aprender com esse garoto aí, desde sempre, e com vocês, aí no ABC, Carlos Huerto, irmão aí de nossa, longa data, nem sei como o conheci, mas sempre o encontro nos combates, sempre, sempre, aliás, acho que é o cara que luta 24 horas, não dorme, grande abraço a todos, obrigado, eu vou agradecer a vocês, né, aos macários, que eu falo assim, vou fazer uma live com os macários, né, fiquei muito feliz, nossa, olha, estava aqui meio tensa, mas, ó, fiquei bem tranquila, discussão muito boa, eu acho que todo mundo aqui vai aprender muito, e quem vai assistir depois também, falaram muito bem sobre a questão, dessa dimensão, né, de que está a crise no nosso país, e quero agradecer a todos, o Carlos Huerto, porque, Carlos Huerto é o meu, ele que me chamou, né, para a militância, que me mandava cartinha, na época não tinha esse negócio de internet, não tinha esse, né, ele me mandava carta, toda vez falando sobre algum assunto da política, e me chamava para ir nas reuniões, então ele me levou, ele que indica os meus livros, né, os livros que eu estou lendo, Carlos Huerto me indica os livros, olha, isso aqui, isso aqui você tem que ler agora, tal, eu quero agradecer muito ao Carlos Huerto, aí, um grande companheiro, Ariane aí, que cuidou da nossa live, e eu, uma despedida a todos, e todas que, e todas que vieram, e estiveram presente aí com a gente, tá, uma boa noite para todos. Boa noite, camaradas. Obrigado. Agora sim. O que foi aí pelo entrevista, o entrevista técnico que aconteceu, né, é que mês passado a gente fez as lives das eleições, né, e aí a gente estourou as 20 horas, o ano gratuito ofereceu para a gente. E aí eu fui testar em uma outra plataforma, que é o OBS, né, e aí eu gostei, gostei de algumas ferramentas curtinhas, a gente chegou a fazer uma live com ele, né, ele tem um pouquinho de lentidão, mas aí os outros dias eu consegui resolver isso, fiz os testes, que agora ficou certo, mas quando eu fiz fazer a transmissão, ele ficou lento, e aí, nossa, ficou muito lento, dava para ver direito, dava para acompanhar a fala, eu acho que assim, acho que o primeiro contador é meio velhinho, né, mas tem esse problema. Não, mas foi bom, depois que ajeitou tudo, ficou muito bom. Acho que foi bem bacana, viu, pessoal? Beleza. Boa noite, Antônio. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. Um descanso.